Então, na pedida do diretor relator do item 13, passo a chamar o item de número 5. Trata-se dos processos 48.500.000007.2016-92 e 48.500.003993.2016-32. Refere-se ao resultado da quarta revisão tarifária periódica da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupções por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2017 a 2021, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 56 de 2016. Informo que para o item há pedido de sustentação oral. Então, bom dia a todos. O contrato de concessão de distribuição número 81 de 99, que regula a exploração de serviços públicos e distribuição de energia elétrica, na área de concessão da C3ED, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, estabelece a data de 22 de novembro de 2016 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis a esta quarta revisão são aquelas definidas nos módulos 2 e 7 do PRORETE, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária e já contemplam as alterações promovidas pela Resolução Normativa nº 600 de 2015. Em 6 de setembro de 2016, na 33ª Reunião Pública Ordinária, a diretoria do ANEL decidiu instalar a audiência pública nº 56, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites de DEC e FEC para o período de 17 a 21. O período de contribuições da audiência pública se estendeu de 8 de setembro a 10 de outubro, com sessão presencial ocorrida em 22 de setembro, na cidade de Porto Alegre. Em 27 de outubro de 2016, a proposta consolidada da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições trazidas na AP, foi encaminhada, respectivamente, à concessionária e ao Conselho de Consumidores. Em 3 e 8 de novembro, na sede dessa agência, foram realizadas reuniões com os representantes dos Conselhos dos Consumidores e da empresa, respectivamente, para discutir a proposta final da revisão tarifária, no momento em que foram apresentadas as suas considerações finais. A Superintendência de Regulação e Distribuição e SRD, por meio da nota técnica nº 1.156, analisou as contribuições apresentadas na AP e apresentou o propósito para a fixação dos limites de indicador de DEC e FEC dos conjuntos das unidades consumidoras. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do Memorano 622, de 8 de novembro de 2016. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram informadas pela SRD, por meio do Memorano 452. E a Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica nº 371, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária. Aqui a gente recebeu a carta nº 40, do dia 14, solicitando que fosse dado caráter provisório para o processo de revisão tarifária periódica, de forma a postergar a aplicação das tarifas atualmente vigentes, até que o cálculo tarifário reflita o valor definitivo da base de remuneração regulatória. Então, a base informada lá pela SFF não é a base já com o processo concluído. Tem um atraso à fiscalização. Em 16 de novembro, foi constado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado pela agência, e identificou-se que não constava inadimplência relativa às obrigações setoriais, conforme estabelecido na resolução 538 ao relatório. Convido o Sr. Lucas Malheiros Nunes, representante da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3AD, para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores diretores, bom dia. Nós estávamos com uma grande expectativa em relação ao resultado da quarta revisão tarifária, isso e muito por conta das condições setoriais, macroeconômicas, desde a última revisão, onde nosso mercado hoje, para se ter ideia, nosso mercado faturado, está no mesmo patamar do que era em 2012. Nós estamos experimentando cinco anos de queda no mercado da classe industrial. Então, isso tudo reflete um faturamento menor a cada ano. Além disso, nós estamos vivenciando uma característica interessante na CE, que pode ser observada nesses dois gráficos de pizza. Num estudo recente da Abraide, ela mostra que cerca de 17% é a parcela B na conta de energia elétrica média nacional. Na CE, 13% é o custo da distribuição. Então, nós estamos com uma defasagem na parcela B que nós conseguimos faturar. Isso, claro, grande parte em culpa pela falta de investimentos durante oito anos que se realizou, quando foi definida a nossa parcela B lá no terceiro ciclo. Por isso é que gerou uma expectativa e espera-se tanto deste quarto ciclo de revisão, porque é um momento onde nós podemos inverter esta tendência. Isso porque quando nós olhamos o que aconteceu ao longo deste quarto ciclo para nós, a gente percebe uma recuperação do passivo de investimentos. Aquelas duas linhas que estão demonstradas no gráfico, nós vemos o acumulado do IGPM desde 2004, em relação ao acumulado da nossa BRR desde 2004. No segundo e no terceiro ciclo, nós tivemos, pela falta de investimentos, uma queda na nossa BRR, reconhecida na parcela B, e isto acabou prejudicando em muito o faturamento, levando àqueles 13% descasado da média nacional. Mas agora, neste ciclo, nós conseguimos construir 14 novas subestações, 15 novas linhas de transmissão, investimentos em redes de baixa e média tensão, sistemas de medição. Tudo isso levou a nós conseguirmos chegar muito próximos às duas curvas acumuladas de BRR e GPM, recuperando 12 anos de falta de investimento em um ciclo. Então, por isso é que nós precisamos do reconhecimento tarifário destes investimentos que foram realizados, porque isto tem se refletido, em grande parte, em melhora da qualidade. O técnico Daniel e a assistente Natália estiveram lá na nossa AP56, que foi citada no voto, e ali puderam perceber, eu não sei exatamente o número, talvez 8 ou 10 declarações, de conselhos de consumidores, representantes municipais, entidades de classe, que admitiram a melhora evidente da qualidade da CE na prestação do serviço. E isso se deve, claro, a este investimento que vem sendo realizado. Mas se estes valores não forem considerados plenamente na nossa base de remuneração e, por consequência, na nossa tarifa, este serviço com qualidade fica prejudicado, e até mesmo a nossa existência como concessionária fica prejudicada, porque agora, no nosso quarto termo aditivo do contrato de concessão, ficou determinados padrões mínimos, parâmetros mínimos de equilíbrio econômico financeiro e de qualidade que precisam ser atendidos para que nós possamos continuar como concessionária pública. E nós não temos certeza se isso for levado até 2017 para um possível ajuste da nossa BRR, se nós conseguimos chegar até lá. Para que se tenha ideia do que aconteceu, e as nossas preocupações, entre o valor que foi protocolado pelo nosso laudo de avaliação de ativos, lá em 22 do 7, nós teríamos hoje uma parcela B de R$ 798 milhões. Com o fim da fiscalização e, então, os valores homologados pela fiscalização da SFF, este valor cai para R$ 734 milhões. É uma diferença de R$ 64 milhões no valor da parcela B. Nós não conseguimos arcar com este custo, não conseguimos continuar investindo e atingindo os padrões de qualidade exigidos, sem este valor reconhecido. Este ajuste na parcela B se deu devido a uma glosa de R$ 173 milhões no VBR, no valor da base de remuneração. Eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, mas há três constatações ali que a CELA já verificou a possibilidade de contestar a forma como foi feito o ajuste negativo, que é a constatação 8, a constatação 15 e a constatação 17 do relatório de fiscalização da base de remuneração. Estes três itens sozinhos somam mais de R$ 130 milhões de ajuste. Então, nós vemos, por exemplo, no banco de preços a precificação, foi utilizado um critério para fazer a glosa, para fazer o ajuste negativo, que não está no PRORET. Foi um critério definido pela Delta T, a empresa contratada, terceirizada pela fiscalização. No índice de aproveitamento de terrenos, nós percebemos que tem um erro na fórmula, que só foi percebido depois do fim da fiscalização em loco, e ali nós percebemos, por exemplo, um acréscimo de R$ 2 milhões na base. O valor individual não é muito significativo, mas percebemos que há divergências que podem ser buscadas dentro dessa fiscalização. A mesma coisa acontece lá no C17, na comparação do quantitativo engenharia. Não foi utilizado como quantitativo engenharia o BDGD, mas sim um item do ofício 182 que nos foi remetido. E ali há uma divergência dentro de uma TUC específica, que é a TUC Religadores. Então, há possibilidade de se buscar dentro desses R$ 130 milhões de ajuste negativo que se teve, uma boa parte que pode vir a incorporar a nossa base de remuneração e mitigar, em parte, este ajuste negativo de R$ 64 milhões na nossa parcela B. R$ 64 milhões de um ajuste que foi utilizado, sim, para fins de investimento, para fins de melhora da qualidade. Além disso, há outro ponto de preocupação, e aqui nós entendemos que a ANEL definiu claramente os seus critérios para limites propostos de DECFEC. Na nota técnica número 156, que foi citada no voto, ali nós enxergamos o DECFEC e os limites propostos globais. Mas, quando nós comparamos estes limites com os propostos no contrato de concessão, no quarto termo aditivo, que considera, daí, não o DECFEC global, mas sim o interno, expurgadas as externalidades, nós percebemos que, apesar da metodologia ser clara, ela acaba proporcionando um descasamento de informações, e faz dois anos que a CELA vem se preparando, ela vem fazendo investimentos, ela vem tomando ações para conseguir atingir os limites conhecidos que estavam lá como critério do contrato de concessão. O que ocorre? Quando nós olhamos lá o ponto de chegada, 2020, o DEC interno é de 9,9 horas no contrato de concessão. É interessante que o DEC interno é maior do que o DEC proposto global de 9,87 horas para a revisão tarifária. Então, eu tenho um DEC global que é mais difícil de ser atingido do que o DEC interno que estava lá proposto para o contrato de concessão e a manutenção da concessão. A mesma coisa acontece para o FEC. O FEC interno em 2020, 7,68. Em 2020, o FEC global proposto pela nota técnica 156, 7,66. Então, apesar de haver sim essa clara interpretação de como é que se chega aos limites propostos, parece haver um descasamento das informações que nós vínhamos buscando, e isso pode também ficar ainda mais impossibilitado, um aperto ainda maior nos limites propostos pela nota técnica para a revisão, em função dos valores que nós não teremos considerados na base de remuneração já neste pleito de 2016. Ainda que seja reconhecido o direito da concessionária de protocolar, ainda resposta nos 15 dias protocolares do laudo de fiscalização, do relatório de fiscalização, isso nos levaria até 26 de novembro, que é posterior à data da homologação do início da vigência das tarifas. Então, por isso este nosso pleito, por meio dessa carta número 040 de 2016, de que sejam postergadas as tarifas vigentes, até que se conheça qual é o valor definitivo da base de remuneração regulatória, que será considerada para fins de tarifa. Porque, como foi expresso, da forma como está, nós podemos não chegar até o final de 2017, onde possivelmente isso se tornaria um componente econômico e financeiro, representando esse descasamento pelos valores oromologados pela SFF. Obrigado. Procuradoria. Em relação aos itens 4 e 5, que tratam de revisão tarifária e definição dos indicadores de continuidade de distribuidora de energia, a Procuradoria avistou as minutas de resoluções homologatórias, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Bem, preliminarmente, em função da sustentação oral, eu informo que a relatoria vai encaminhar o processo para a deliberação hoje. O rito foi o rito normal e adequado. Apesar de haver as divergências, tem o prazo recursal específico para isso. Então, a proposta de encaminhamento e deliberação das tarifas, há tempo de publicar e de vigir já no dia 22. Então, a revisão tarifária e periódica das distribuidoras, que compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, do fator X e da nova estrutura tarifária. No caso da C3E, o efeito dessa avaliação conduz a um efeito médio para alta e baixa tensão de menos 16,28%, sendo menos 13,12% percebido pelos consumidores de alta tensão e menos 17,87% pelos consumidores de baixa tensão. Então, esse efeito é o resultado do reposicionamento da parcela A e da parcela B e das inclusões dos itens financeiros. O gráfico, no parágrafo 18, é o gráfico 1, ele mostra esses efeitos e a gente percebe que, no caso da C3E, os principais itens que impactaram para a redução é a questão dos componentes financeiros, tanto os que entram nesse ciclo quanto das retiradas do ciclo anterior. Então, eles sozinhos praticamente levam aos 16% de efeito médio. Os demais itens mesmo que se anulam. A distribuição tem um aumento de 3,77%, mas o custo da aquisição da energia é uma redução de 3,52%. E os encargos setorais estão em redução de 0,86% e o custo de transmissão, um acréscimo de 0,73%, esses quatro componentes praticamente se igualam, sendo o resultado percebido pelo consumidor, neste caso, explicado principalmente pelos componentes financeiros. A tabela 2, já lá no parágrafo 20, apresenta o detalhamento de cada um desses itens na composição dos encargos setoriais, a parcela A, do custo de transmissão, da aquisição de energia e na parcela B. Em relação à parcela A, esta compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definidos em legislação específica, as atividades de transmissão e as de geração de energia elétrica, inclusive a geração própria. Nessa parcela sobressai a redução do custo com a aquisição de energia, que impactou negativamente o reposicionamento A, em menos 3,52 pontos percentuais. Entre os encargos setoriais, destaca-se a cota de CDE, o uso paga por todos os agentes que atendem aos consumidores finais cativos e livres do sistema interligado nacional, e a cota definida para a C3E impactou a revisão em menos 4,65 pontos percentuais. A cota de CDE, o uso de 2016, foi fixada pela resolução homologatória nº 2018, com um valor inferior ao estabelecido para 2015. E essa resolução foi alterada pela resolução nº 2077, o que implicou em uma nova redução dos valores da cota de CDE, o uso para 2016. Também merece ênfase à elevação da previsão de gastos com encargo de energia de reserva, com efeito positivo de 2,18%, em virtude do início do suprimento do 15º leilão de energia de reserva. Ressalta-se ainda o impacto dos custos com a compra de energia, de menos 3,52, como já mencionado acima, e tal resultado decorre da queda da tarifa de repasse contratada de Itaipu, que era fixada em dólar em 38 dólares por quiloote por mês, e ela reduziu para 25,78. O gráfico 2 ilustra o efeito das tarifas por modalidade de aquisição. Então a gente percebe aqui que os principais efeitos, de fato, negativos, é de Itaipu. Os demais efeitos são de certa estabilidade. A tabela 3 apresenta a variação na compra de energia entre o valor contido nas tarifas e a atual revisão. Então aqui a gente tem cada um dos contratos, e em volume também para exemplificar o processo de cálculo do custo. Então o custo médio unitário da energia saiu de R$ 192,45 por MWh para R$ 179,92. Com relação às perdas na distribuição, a abordagem adotada para a definição das perdas não técnicas é a de comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis, e o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a meta histórica nos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada é a trajetória estabelecida comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras de atual área, tão ou mais complexa, sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas, e que tenham desempenho melhores. No caso da C3E, propõe-se que seja adotada como ponto de partida a meta definida no ciclo anterior, de 8,45%, sobre o mercado de baixa tensão faturado. No que se refere à meta, para o final do cílico, propõe-se o percentual de 7,04% de perdas não técnicas, também sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que foram identificadas empresas comparáveis, praticando perdas menores. Quanto às perdas técnicas calculadas segundo o módulo 7 do Prodiste, essas foram informadas pela CRD, por meio do memorando 452, no percentual de 6,01% sobre a energia injetada. A C3E, em sua contribuição, preteu que fosse avaliada a participação ou não do mercado A1, em 230 KV, no cálculo das perdas da empresa. E o mercado subregulado para A1 é constituído unicamente pela unidade consumidora Gerdau, charqueadas. Ao se analisar o cujo encaminhado para a distribuidora, verifica-se que a tensão de conexão contratada pelo consumidor é de 69 KV, mas essa unidade consumidora tem sido faturada no subregulado tarifário A1. Do ponto de vista da tipologia da rede, não faz sentido excluir este mercado do cálculo, haja vista que este mercado provoca perda nos sistemas de 69 KV, ao contrário de que ocorre no nível de 230. Onde não existe utilização de ativos da distribuidora, salvo ativos utilizados na conexão da unidade consumidora. Assim, o cálculo de perdas técnicas considerou o fluxo associado ao mercado desta unidade consumidora na apuração de perdas em 69. Por outro lado, no balanço energético da empresa, o cálculo de perdas técnicas regulatórias exclui o mercado subgrupo A1 pelas razões anteriormente citadas. No entanto, considerando que este mercado está sendo atendido no nível de tensão 69 e foi considerado no cálculo de perdas técnicas, entende-se adequado que isso é consideração no balanço energético e, portanto, não deve ser excluído ainda que esteja classificado como mercado subgrupo A1. Essa provável incoerência no faturamento da unidade consumidora no subgrupo A1, estando conectado à nível de tensão 69, que seria o A3, foi tratada anteriormente pelo ofício nº 69, de 2015. Quando a C3F foi orientada, aguardou a definição para as condições regulatórias. Em discussão, na P nº 14, que tratou do acesso aos consumidores e de autoprodutores à rede básica e resultou na resolução normativa 722. Assim, face aos atuais regulamentos vigentes, se dá incoerência observada no faturamento da Gerdau e entendo que a SRD, com o apoio da SRT, deve averiguar o procedimento adotado pela distribuidora no faturamento e na contratação da unidade consumidora e orientar a forma adequada de se proceder. Em relação à parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora e é objeto exatamente da revisão, essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anuais do ativo. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na concessionária foi de 17,2% em decorrência da atualização dessa parcela pelos custos de reajuste do IGPM, descontado o fator X. E a metodologia dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre a concessionária para definição do nível desses custos que serão recorrecidos nas tarifas. A partir dessa análise, estabelecido o intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para valores a serem estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da C3, a cobertura dos custos operacionais na tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. E como resultado, foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que ao final dos custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. Como a aplicação da metodologia resultou em aumento de custos operacionais de 3,66% ao ano, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de mais ou menos 5%, conforme estabelecido no regulamento. O resultado final da análise foi um custo operacional superior atualmente existente na tarifa, que contribuiu para um resultado de 0,37 pontos percentuais de aumento tarifário. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração da baixa capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos já realizados. A respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 34,84% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou impacto de 1,71 pontos percentuais no incremento tarifário. Referente à cota de reintegração regulatória, houve um aumento de 5,22% e o impacto de 0,18%. Aqui, como é sobre a baixa de remuneração, a C3E, como em sustentação oral também reforçou, alega que recebeu relatório de fiscalização em 11 de novembro e que o prazo para resposta ultrapassa a data de aprovação do processo, bem como da vigência das novas tarifas. Nesse sentido, solicita que seja dado um caráter provisório para o processo da revisão tarifária, de forma a postegar a aplicação das tarifas atualmente vigentes até o cálculo tarifário reflita o valor da base de remuneração regulatória após a manifestação da empresa em relação à avaliação final da SCFF. Conforme esclarecido pela superintendência, a validação da base segue dois ritos distintos. Primeiro, o prazo estabelecido no módulo 10.1 do PRORETE e, segundo, etapas previstas na resolução METRES, que trata dos processos sancionatórios. Tais ritos são acompanhados de forma concomitante, mas não são concluídos ao mesmo tempo. Para atender o propósito da aprovação da revisão tarifária, a SCFF informou os valores finais do SGT para que fosse incluído no processo de revisão tarifária conforme estabelecido no PRORETE. Já a resolução METRES impõe um rito mais longo para a ação fiscalizatória, o que descasa com o envio de dados à SCGT. No entanto, a etapa final da fiscalização foi cumprida com a emissão do termo de notificação, contendo o RF. Os quais são encaminhados à empresa para que tome conhecimento do seu conteúdo. Então, se manifeste oficialmente, atendendo a resolução. Ademais, durante a fiscalização em campo, houve interação com a empresa e discussão dos valores de ajuste que acompanham a base de remuneração. Por isso, entendo, não haver motivação para o pé da C3E. Aqui, hoje, a gente sempre adota aquele princípio de usar a melhor informação. A melhor informação envolve uma glosa na base de remuneração, com base já no resultado do termo de notificação na fiscalização. É claro que essa fiscalização é sujeita a recurso, mas o tempo de recurso disso pode ser muito longo. E deve ser coerente, inclusive, com o direito à ampla defesa e contraditório. E aqui, o que a gente detém de melhor informação prevê essa glosa. Ela se torna muito significativa, também como explicado pelo representante da empresa, por conta da estratégia de investimento que concentrou um volume muito grande agora. Mas eu não vejo razão pela qual manter tarifas num patamar de 16% superiores, sendo que a gente já dispõe da informação do termo de notificação e que pode processar a base de remuneração com base nessa informação. Eventualmente, tem o recurso, inclusive, do processo tarifário também, e isso pode ser considerado no próximo ciclo, que é o 2017. Em relação aos componentes financeiros, a tabela 4 mostra os principais variações. Basicamente, as diversas contas de CVA, em relação aos encargos setoriais e o saldo a compensar tiveram impacto bastante significativo, também relacionado à energia comprada. E isso resultou, nesse somatório, no efeito de 11,36%. Em relação à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras mensal vai ser fixado em R$ 8.654.622,00, um valor que já inclui o ajuste da diferença dos valores previstos e realizados entre outubro de 2015 e outubro de 2016. Em relação ao fator X, no processo de revisão é definido o PD e o T, e o componente PD, o objetivo é estimar os ganhos potenciais e produtivos de uma distribuidora em função da produtividade média. E para essa empresa, nesse processo, o valor sugerido é de 1,03%. E o componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais, regulatórios, quando dá análise dos custos operacionais eficientes e indicar a necessidade de revisão desses custos. Aqui, no caso, ele entra como negativo, 1,74%, considerando já que os custos operacionais dela estão abaixo do limite inferior. Outro componente do fator X é o componente Q de qualidade, ele é fixado hoje, mas também para cada um dos reajustes, em cada uma das etapas, e para o processo tarifário e análise, ele é sugerido o valor de 0,71 negativo, que deverá ainda ser somado ao componente Q de cada processo por qualidade, na feiração do nível. Então, aqui está definido 0,71 negativo, que é a soma do T e PD, e o componente Q vai ser definido em cada processo para ingresso. Então, em relação à estrutura do atendimento presencial dos consumidores, a C3 é a solicitão em conformidade com o parágrafo 7 do artigo 178, a avaliação da ANEL em relação à proposta para implantação de um único posto de atendimento presencial nos municípios de Capão da Canoa e Xangrilá, e tal medida se adotada implicaria no fechamento do posto de atendimento no município de Xangrilá. Atualmente, segundo as informações da concessionária, mesmo tendo aproximadamente 45% dos consumidores de Capão da Canoa, tem uma demanda de atendimento equivalente a 13% da existente naquele município. A empresa alega a racionalidade e qualidade na prestação de seus serviços, os vistos que segundo o concessionário, o tempo médio de espera em atendimento em Capão da Canoa de cerca de 2 minutos, bem aquendo o limite de 45 minutos estabelecidos na resolução 179. Inicialmente, cabe destacar que a resolução 414 estabelece 4 condições para o tratamento de casos de conubação entre municípios, e com relação aos itens 1 e 4, a C3E fez sustentação oral sobre essa proposta na audiência presencial, não sendo o tema sido objeto de nenhuma contribuição. Sobre o item 3, o Conselho de Consumidores da C3E aprovou a proposta da C3E, conforme a ata de reunião do Conselho de Consumidores. Então, no caso, em análise, a SRD observou que os dois municípios de Xangrilá e Capão da Canoa já são obrigados a ter posto de atendimento presencial com funcionamento de 8 horas diárias, que é o requisito mais exigente previsto na resolução 414, de modo que não haveria alteração do horário de funcionamento, ou seja, seria possível acatar a proposta. Nesse sentido, a proposta é de acatar a proposição de fechamento do posto de atendimento de Xangrilá. Em comparação aos valores colocados em audiência pública, o valor original era de menos 12,18, e o valor final ficou em menos 16,28, uma variação de 4,14, e é explicada principalmente pela diferença dos componentes financeiros, que deu menos 3,14. Então, o gráfico que trata dos custos de aquisição de energia, com representação de 44,6% da tarifa, o custo de transmissão 5,7, os intangos setoriais representam 26,7, e o custo de distribuição 23, isso sim, os tributos. Quando se coloca os tributos, esses são 32,2% da tarifa, e o custo de transmissão, portanto, de cada R$ 100 faturado é 15,6. O custo de energia é 30,3%, transmissão 3,9%, e os encargos setoriais 18,1%. O gráfico 5 mostra a trajetória do IPCA e GPM em relação à tarifa, então ela veio nos últimos, na RTE e no reajuste ela aderiu a esses índices de inflação, mas agora ela volta para um patamar bastante, significativamente inferior, resultando na tarifa B1 abaixo da média nacional de R$ 396,99. Em relação à definição dos limites dos indicadores de DECFEC, também foi objeto da análise, aqui há uma diferença fundamental entre o limite do contrato de concessão, renovado, e os limites anuais. Aquele limite do final do contrato de concessão, ele se presta a uma outra coisa, então ele não é só um indicador DEC interno diferenciado, ele também tem um limite um pouco mais folgado, porque a consequência não é o pagamento de compensações, a consequência é a caducidade do contrato. Então, obviamente, que o limite do contrato de concessão é um pouquinho mais folgado do que o limite estabelecido no DECFEC. E o DECFEC obedece a uma trajetória dos limites já verificados. Então, quando a empresa fala que ela estaria planejando seus investimentos para o DECFEC interno do contrato de concessão, reparem que nos primeiros anos do contrato de concessão, você vai para aqueles patamares próximos ao realizado. Então, é como se a gente estivesse admitindo a piora, que nunca é o caso. Então, o DECFEC e o FEC da revisão, obviamente, é um limite em coerência com os limites já existentes, e com o método que também é um método reprodutível. Então, aqui no gráfico 6, a gente vê os limites de DECFEC, o vigente na linha, as barras são o apurado, e a partir de 2017, aqui um pouquinho mais claro e representado com quadradinhos, seria a trajetória aprovada. Então, a gente verifica que a trajetória é coerente com a trajetória já estabelecida, mas que a empresa tem descumprido sistematicamente os limites de DECFEC. O mesmo vale para a FECFEC. A trajetória atual proposta é coerente com a trajetória atualmente vigindo e com a metodologia, mas a empresa tem descumprido também os limites de FECFEC. O que a gente faz é uma comparação com as empresas da mesma região, esse é o gráfico logo abaixo, e a gente verifica que a C3E é em barra e as demais empresas são representadas por linhas, e há uma boa aderência entre os limites propostos para o DECFEC da C3E com o praticado na região sul. Esse é o gráfico 8, e o mesmo vale para o gráfico 9, então não existe razão na empresa em sustentar um DECFEC, semelhante àquele aprovado pelo contrato de concessão, ou ainda mais folgado por considerar que seria um DEC total e não só o interno. Em relação aos indicadores individuais, as compensações, a gente verifica que o número de compensações e os valores financeiros são bastante expressivos. Tem situado em torno de 15 milhões de reais, com o ano de 2014 um pouco atípico, chegando até 23 milhões e 600 mil reais de compensação, e o número de unidades compensadas também se situando nesse patamar entre 5, 6 mil e 9 mil unidades, milhões, então um número muito alto. Então, com frucro neste exame e nas considerações efetuadas nos processos 48500-00007-2016, e o 48500-003993-2016, voto pela aprovação das resoluções homologatórias na forma das minutas e anexas, a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da C3E, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2016, que conduza a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 16,28%, sendo menos 13,12% para os consumidores em alta tensão e menos 17,87% para os consumidores em baixa tensão. 1. Fixar as tarifas do sistema de distribuição e de energia elétrica, aplicável aos consumidores e aos usuários da C3E, 2. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como as demais instalações de transmissão de uso exclusivo, 3. Aprovar os valores de previsão anual dos encarços do sistema e de energia de reserva, 4. E aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, a C3E no valor de R$ 8.654.600,22, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente PD do fator X em 1,03% e o componente T em menos 1,74%. Fixar os indicadores de continuidade do DECFEC e fixar o referencial regulatório de perdas de energia para os reajustes de 2017 e 2020. E determinar a superintendência de regulação de serviço de distribuição, em conjunto com a superintendência de regulação de serviço de transmissão, no prazo de 90 dias, verifico o procedimento adotado pela C3E no faturamento e na contratação da unidade consumidora Gerdau Aços Especiais em face da regulamentação vigente ao voto. Em discussão. Bem, aqui, dois comentários. O primeiro é com relação à questão da base de remuneração, que foi objeto da extensão oral e o doutor Tiago também fez comentários. Eu só queria resgatar e reforçar para a área, porque quando nós imaginamos fazer um processo diferenciado de validação da base, inclusive delegando para a SFF aprovar o valor da base, e depois dessa decisão poderia caber recurso à diretoria, nós tínhamos lá o propósito, isso é o que eu quero resgatar, de antecipar aquele processo exatamente para ter a base definitiva em tempo do processo tarifário. Não faz sentido aquela antecipação. Então, de fato, isso que ocorreu com a C3E é indesejável. Quer dizer, nós temos que fazer um esforço no sentido de concluir a validação da base, dali cabendo recurso à diretoria, ter a oportunidade de apreciar em tempo, porque é um dado de entrada importante esse processo que ele faz, senão fica absolutamente prejudicado. E ali, Tiago, você fez alguns comentários, mas eu queria resgatar assim, uma coisa é o procedimento de validação da base de remuneração, e dali pode, de fato, derivar um processo de fiscalização que tem o seu rito próximo. Não necessariamente trazer o processo de validação para dentro do processo de fiscalização, porque aí tem um prazo enorme ali, se couber determinação, tem a manifestação do agente, depois tem, eventualmente, o juiz de reconsideração, um recurso para a diretoria, pode, dali, derivar algum processo punitivo. Mas eu queria, então, resgatar a importância, porque sabemos nós que a base de remuneração talvez seja um dos elementos mais importantes para o processo de revisão tarifária. E uma empresa, como é o caso da C3E, que fez o volume de investimento que fez, é legítimo ter a expectativa de que seja esgotada a discussão para que o processo tarifário reflita a melhor informação em termos de base, senão perde essa janela. É claro que cabe, como disse o diretor Tiago, o recurso, mas, sabidamente, o recurso não é o melhor instrumento para refletir a melhor base de remuneração. É uma outra questão que nós, eu já expliquei o rito que se imagina. Então, talvez aqui o que a gente pode reforçar na linha da preocupação legítima da empresa é que as áreas, onde, com a brevidade que for possível, com relação a essa conclusão do processo de base, cadendo recurso à diretoria que faça, a gente julga o quanto antes o recurso da base e um eventual recurso do processo tarifário. Mesmo que não possa refletir de imediato na tarifa, isso pode constituir, na pior das hipóteses, um ativo regulatório, tendo ele reconhecido e, portanto, atenua aquela preocupação do desempenho econômico financeiro, que é, de novo, legítimo da empresa. O próprio contrato de concessão exige um desempenho. Então, nós não podemos ser o causador de uma perturbação nessa questão. Então, eu queria reforçar isso, porque todos os demais processos de revisão tarifária que seguem, é importante resgatar e atender esse propósito. A base de remuneração, ela precisa ser concluído o seu processo em tempo, se couber recurso à diretoria, para deliberar para que esse input tão importante do processo tarifário seja, enfim, seja a versão definitiva, a versão final do valor da base. O outro ponto que também tem a ver com isso, eu estava observando aqui, de fato, é, primeiro, é fato, a constatação da ausência de investimento nos últimos anos, que se olharmos para o apurado de DEC e FEC, realmente, não tem segredo, refletiu numa piora sistemática da qualidade. Então, 2011, no caso do DEC, estou falando lá do item 69, do gráfico que está sendo projetado, tem uma piora aí nos anos, a partir de 2011 até chegar em 2014, isso também, em alguma medida, se verifica no FEC, no gráfico seguinte, e que ambos, principalmente o DEC, estava sendo, de longe, transgredido esse limite na apuração. E que, realmente, 2015 é notável, e aí não tem segredo, fez investimento, melhorou o processo, melhorou o DEC e melhorou o FEC de maneira importante. E, como eles disseram, tem a expectativa que 2016 segue essa trajetória de melhora. Portanto, vem vindo os investimentos, isso é que tem que ser feito mesmo, mas uma glosa desse tamanho tem que ser dado um tratamento especial, porque ela tem um impacto na parcela B muito importante e pode perturbar todo esse esforço de gestão para fazer o investimento e melhorar a qualidade. Então, eu acho que, assim, fica duas mensagens já de que temos que alcançar aquele objetivo de ter a base validada em tempo do processo, validada, e um eventual recurso julgado, e, no caso da CE, essa importância de agilizar o processo. E aí, mais só um reforço, não é desejável que migra do processo de validação da base automaticamente para o processo de fiscalização. Validação de base é um processo específico, e dali se derivar uma não conformidade que seja um processo de fiscalização até um processo punitivo, o processo que segue no seu trâmite normal. Senão, não vem nunca para a diretoria a decisão da validação da base. Bem, com relação ao processo em si, eu acho que ele, como destacou o diretor Tiago, ele segue uma tendência, uma trajetória pelos financeiros, especialmente. No caso aqui, uma CVA negativa importante, a parcela A, custo de energia em cargo, meio que foi neutralizado pelo impacto da parcela B, porque é um processo de revisão, e mesmo que tenha tido a glosa que foi aqui colocada, ainda assim dá para notar que foi reconhecido um investimento importante, tanto a remuneração como a depreciação, que foram os principais itens que impactaram a parcela B. Então, esse comportamento da tarifa está em linha com outros processos que nós já deliberamos dessa redução do custo da energia e da questão da parcela A. E aí, o que o Tiago também mencionou, eu acho que também vale reforçar, que são dois limites distintos. O limite de DEC e FEC no processo ordinário dos processos tarifários, vida que segue, independente de ter sido ou não renovado o contrato. Na renovação do contrato de concessão, lá tem parâmetros mais rigorosos, digamos assim, em termos das consequências, que podem ser já até a caducidade da concessão, que naturalmente aqueles limites são, é um procedimento diferenciado, é o interno, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, folgado. E aí, o que eu tenho sempre sinalizado, é importante que a empresa não guie para aquele limite, ele guie, por esse limite aqui. Até porque aquele, a consequência é drástica se ele não atender. Então, ele tem que, atendendo esse aqui, ele constrói uma certa folga para conviver bem com aquele outro lá. Eu acho que isso é importante ressaltar também. Eram esses os meus comentários. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CE, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 16,28%, sendo de menos 13,12% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 17,87% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia elétrica, aplicar aos consumidores e aos usuários da concessionária, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação e transmissão classificado como DITS, de uso exclusivo, aprovar os valores de previsão no alto desencargo de serviços de sistema e energia de reserva, aprovar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras à concessionária, no valor de pouco mais de R$ 8 milhões, de modo a custear o desconto e retirar da estrutura tarifária, fixar o componente PD do fator X em 1,03% e o componente T do fator X de menos 1,74%. Fixar os limites de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021, a ser observado pela CEE, fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o reajuste de 2017 a 2020, sendo as perdas técnicas em relação à energia injetada de 6,01% nesse horizonte e as perdas não técnicas de 7,77% em 2017, 7,50% em 2018, 7,25% em 2019 e 7,04% em 2020. E por último, determinar que a SRT, em conjunto com a SRT, no prazo de até 90 dias, verifique o procedimento adotado pela CEE no faturamento e na contratação da unidade consumidora Gerdau Aço Especiais em face da regulamentação vigente. Próximo item.